Eu queria passar a palavra agora para o mestre Jaime, o que você acha de jornalismo? Eu acho que o jornalismo de jogos e talvez de jogos tabuleiros é até mais difícil, é mais rarefeito, embora seja uma coisa mais deixada, porque tem muita gente falando dentro desse universo para si mesmo, mas eu acho que é mais difícil no mainstream, né Jaime? Ou estou falando bobagem? Não, não está não. Eu concordo com tudo o que o Renato falou, ele explicou perfeitamente a questão. E assim, do lado do que eu vejo, eu não sou jornalista, eu não tenho formação de jornalismo, eu estudei, fui para o lado da tecnologia e tal, mas eu sou um cara que joga há muito tempo e eu tenho... eu sempre tive uma preocupação de não só entender como o jogo joga, porque eu também agi, eu trabalhei com editora, eu trabalhei com loja, eu fui dono de muderia, eu tenho... você sabe que eu tenho uma vasta experiência... Estou falando! ...dos dois lados. Então, sempre que eu trabalhei do lado da editora ou da loja, eu me lembrava de como eu era como consumidor e eu pensava, poxa, quando eu estava daquele lado eu queria isso, eu queria aquilo, como que eu vou poder, desse lado, propiciar isso para ele. Ao mesmo tempo, quando eu vou em outras lojas ou em outras empresas e tal, não sei o que, eu ainda fico vendo quando eu era do mesmo modo, do mesmo cenário e como consumidor, jogador, o que eu quero. Então, você tem que trabalhar com essas duas impressões, você não pode simplesmente ficar... Não, mas é do lado da editora, é isso que importa e problema, né? E quando você escreve sobre jogos, você tem que pensar que assim, você tem que informar realmente, essa que é a questão. Hoje em dia se escreve muito pouco, né? Hoje em dia as pessoas têm preguiça de escrever, já começa tudo aí. O que me incomoda. E aí é um mundo extremamente visual. Ok, talvez seja... Nós somos mais antigos, a gente ainda é da galera que gosta de ler e tal, não sei o que. Mas vamos lá. Só que... E aí você se baseia demais na imagem para passar determinadas informações. E embora nós sejamos uma sociedade extremamente visual, isso não significa que tudo que você capta com a sua visão, você transforma em informação ou você capta exatamente aquilo que precisava entender ou precisava absorver sobre o assunto. O texto, ele passa uma informação e faz você desenvolver realmente aquele assunto e o leitor desenvolver uma capacidade de entender o que está escrito. Então, são duas ações diferentes. Hoje, o mundo dos jogos, ele tem lançamento constantemente. Do lado dos jogos analógicos, são lançados... A última estimativa lá da... Pelo que eu vi, era 5 mil jogos lançados por ano de tabuleiro. Rapaz! Tudo bem, tem um monte de coisa que, sei lá, foi lançado na Alemanha, eu nunca vou ver, porque provavelmente é um jogo muito ruim. É muita coisa. Imagina o cenário dos jogos deve ser ainda maior, né? Essa questão, jogos independentes, jogos de estúdio que não dá certo e tal, não sei o quê. Mas aí vem a questão... 5 mil por dia, mais ou menos. É, então... Não dá, ninguém consegue abranger tudo isso. Mas aí vem a questão. Então, por exemplo, lançou esse jogo aqui. Então, lançou esse jogo. E eu estou falando qualquer jogo. Lançou esse jogo. Se eu estou preocupado com o público e tal, o que eu preciso falar do jogo? Eu preciso falar que eu gosto dele? Eu preciso falar que ele é bonito? Eu preciso falar que ele foi bem... Qual a informação que o meu público procura? Qual a informação que eu devo passar? O que eu quero? Eu, como divulgador que sou, eu quero esclarecer para a pessoa se esse Carnival Zombie aqui é o jogo adequado para aquela pessoa que está me assistindo. Então, pode ser que ele seja o jogo ideal para o Carl, mas não seja o jogo ideal para o Renato. E está tudo bem nisso. Porque todos nós temos gostos diferentes. Então, tem o pessoal que vai gostar de jogar, sei lá, War. Tem o pessoal que gosta de jogar isso. E tem o pessoal que vai jogar xadrez. Isso significa que um está certo e o outro está errado? Não. O jogo é um gosto pessoal. Agora, o que eu tenho que falar é... Esse jogo aqui, esse jogo aqui, ele vai agradar qual público? Ele vai agradar que tipo de consumidor? Então, se eu gosto de jogo rápido, se eu gosto de gosto que eu vou dar risada, se eu gosto de jogo que eu vou me concentrar intensamente. Nos jogos digitais, a mesma coisa. Eu gosto... Eu sou muito fã de FPS, né? Jogo de first person shooter, ou até terceira pessoa, tal, não sei o quê. Não gosto de joguinho de combate, de luta, né? Esqueci o termo agora. Não, é o fighting games, né? Mas assim, eu preciso que a pessoa que me escreve para mim saiba me explicar o que aquele jogo apresenta, qual é a proposta daquele jogo, que público aquele jogo atende, porque aí eu vou ver e falar assim, ok, esse jogo me interessa. Ou não, esse jogo não me interessa. Quando eu fazia vídeo, eu fazia vídeo de no máximo seis minutos. Nunca gostei de ficar fazendo gameplay, muito demorado, porque assim, o meu intenção... Já pensou? Você faz um vídeo de uma hora e meia. Para depois de uma hora e meia a pessoa chegar e falar assim, ah, eu não gostei desse jogo. Perdi uma hora e meia para descobrir que eu não gosto do jogo. Então, eu prefiro muito mais fazer um vídeo de seis minutos, sete minutos, explicando, mostrando e tal, não sei o quê. E você olhou e falou assim, ok, nesses seis, sete minutos eu entendi que esse jogo não é para mim. Mas pode ser para outra pessoa. E a outra pessoa vai assistir e ver. Então, eu acho que falta... Hoje em dia, o pessoal fala muito de o jogo que eu gosto, mas, lamento, o jogo que o Carl gosta pode ser o jogo que eu não gosto. E o jogo que eu gosto pode ser exatamente o jogo que o Renato gosta. Então, é esse tipo de informação que tem que ser passada para o público, do ponto de vista de informação. Inclusive, quando eu faço as oficinas, quando eu levo as atividades, eu falo, que tipo de jogo você curtiu? O que você já jogou que você gostou? Você gostou de jogar Banco Imobiliário? Não. Você gostou de jogar Diplomacia? Você gosta de xadrez? O que você gosta de jogar? Porque aí, eu sei o gosto da pessoa e eu sei indicar para ela um outro jogo que vai atender aquela necessidade. E é basicamente isso que, como jornalista, embora eu possa estar falando bobagem, porque eu não sou jornalista, certo? Mas eu sou um divulgador e eu gosto, mas acho que essa é a minha função como divulgador. De explicar um jogo e dizer qual é a proposta dele e explicar, inclusive, para qual público aquele jogo está direcionado. Exato. Muito bem. Minha ideia. Você está dando uma aula de jornalismo aqui, inclusive, porque você está ensinando não apenas o que você gosta. Não, eu estou falando sério, né? Não é apenas o que você gosta, mas como é importante que o jornalista entenda e capte a atenção do interessado, do público. Porque, essencialmente, jornalismo é comunicação, é audiência. Se eu não tenho ninguém lendo, alguma coisa está fazendo muito errado. É muito bom. Obrigado.